Levanta o copo quem tá tomando um, ó É uma zona do gigante, não para não, melhor O carnaval tá chegando, bebê Quem vai pro carnaval de Salvador este ano Levanta o copo, levanta as mãos Quem não bebe, quem bebe Ó o barulhinho Distante Salvando na segunda vez Já numa do replay O paredão chamando a briga Começa no guti-guti Acabando, toma, toma, toma Só parou na segunda vez Já numa do replay O paredão chamando a briga Começa no guti-guti Acabando, toma, toma, toma Acabando, toma, toma Acabando, toma Acabando, toma E para enxumar a galera Acabando, toma, toma, toma Desce dose Acabando, toma Vai avisar pro povo Vamos nos divertir A vida é muito curta Joga a mão em cima, bora Distante Salvando na O paredão chamando Abre Começa no guti-guti Vai, Alisson, vai te dançar Vai, vai, vai Vai, vai Só parou na segunda vez Já numa do replay O paredão chamando a briga Começa no guti-guti Acabando, toma, toma Toma, toma Vai no toma, toma Acabando, toma Toma, toma E acaba no toma, toma Toma, toma Faz o L 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 Vive e ser feliz Chama, chama, chama Pode chamar a galera Pode chamar a galera Desce dose Pode avisar pro povo Levanta a sua bebida Levanta a sua mão Olha o barulhinho O paredão chamando Abre Começa no guti-guti Acabando, toma Vai, nega Vai, vai Vai, vai Só parou na segunda vez Já numa do replay O paredão chamando Abre Começa no guti-guti Acabando, toma Toma, toma Vai no toma Toma, toma Toma, toma E a canção Toma, toma E acaba no toma Toma, toma E acaba no toma Balança, balança E acaba no toma Olha o barulhinho Toma, vem me tomar Acabando, toma Toma, toma E acaba no toma 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 E acaba no toma 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 Yeah, yeah, yeah Uh, yeah Que está bem Mantenha um copo em cima Mantenha um copo em cima Bora Dora o som do cago Quero ouvir vocês E eu já tô vendo Mas não me detendo Eu já tô vendo Isso é chuva de bênçãos Isso é chuva de bênçãos Bora, meu menino Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Rocha, rocha, rocha Som de buzina Carro com cortina Certeza que onde tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo tira Levanta o copo novamente, por favor Joga, olha isso, joga Tira o pé do chão e diz Para as alvinhas descendo Eu já tô vendo Bota a mão na cabeça e vai descendo Vai descendo, vai descendo Mamãe E vai descendo, vai descendo Vai, vai Para as alvinhas descendo Eu já tô vendo Para as alvinhas descendo Eu já tô vendo Para as alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai, vai Para as alvinhas descendo Alô, Dene, meu sanfoneiro, como é que é? Balança, 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 balança Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Bala pro Danuba, que é pra ele não se atrasar Jonas Lina, galinho das encomendas Certeza que hoje tem alô, meu amigo Tom Alô, Júnior, família, mete vip Bora, pica-pau, levanta o copo É, mete vip Um, dois Um, dois, três, giz E eu Para as alvinhas, descendo Eu já tô Bota a mão na cabeça e vai descendo Ai, calinha, calinha Os humoristas do meu Pernambuco, alô, Recife E eu já tô Chama a sumir que ela vence Eu já tô Bora as influências, bora as influências Vai descendo, vai descendo, vai, vai Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo É mais um dia, gente Vem conjigar Vem conjigar Yeah Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Falar pro Danuba, que é pra ele não se atrasar Falar pro Danuba, que é pra ele não se atrasar E aí, bebê Tu vai me levar pra onde? Sabe o meu bolzinho Que é pra ele não se atrasar Falar pro Danuba, que é pra ele não se atrasar Sucesso É a gente fazendo amor e o banco fazendo Se jogarem a mão pra cima Se jogarem a mão pra cima Dá todo mundo convidado pro meu trio elétrico no carnaval Bora! E aí, bebê E aí, bebê Tu vai me levar pra onde? Depois desse rolê E aí, bebê E aí, bebê Tu vai me levar pra onde? Sabe o meu bolzinho Vermelho Todo rebaixado Topado de som É mó teu disfarçado É a gente fazendo amor e o banco fazendo Olha a dança, olha a dança, olha a dança É a gente Quebra! É a gente Fazendo amor e o banco fazendo É a gente Fazendo amor e o banco fazendo É a gente Quebra! 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 É a dança, olha a dança Explodiu agora, vamos na dança O alô é gostoso, né, bicho? Festa do gelo? Na moral, na moral E aí, bebê Dá pra ser mais alto? Dá pra ser? E aí, bebê Tu vai me levar pra onde? Quem sabe a letra é a santa voz Sabe o meu bolzinho? Todo rebaixado, vai! Todo rebaixado, vai! Karaoke do GG Topado de som É motão disfarçado É motão disfarçado É motão disfarçado Pra Yuga e Nymerela, correto? Quem tem um carinho Quem tem uma admiração Por este casal Eu acho que vocês estão aqui Também por isso Porque vocês os admiram Os respeitam E de fato a festa do gelo é isso É celebração entre amigos Desconhecidos que se conhecem aqui Que se admiram na internet Mas até então não se conheciam E desde já Pra mim é uma honra Cantar pra todos vocês Influenciadores aqui Empresários Né? Me sinto honrado Obrigado Yuga Obrigado Mirela E aí, por que eu quero falar isso? Porque se você veio pra cá Porque admira e respeita esse casal Vira esse lindo rostinho E esse lindo corpinho pra lá Só se você respeita e admira esse casal, tá? Isso Vira esse lindo rostinho E esse lindo corpinho pra lá Aí Mirela Alô Yuga É agora que eu vou saber Se o povo gosta de vocês, tá? Quem gosta da Mirela e do Yuga Vira o corpinho pra lá Quem veio pra cá Pra se divertir na festa do gelo Vira esse lindo corpo pra lá Agora pega no ombro De quem tá na sua frente Não se conhece não Vai se conhecer agora Fala assim Que prazer te conhecer Pega no ombro da pessoa Isso Central da fama Cutucada Isso Vai Flávio Pega no ombro Amizade sincera no show do gigante Agora na festa do gelo Se você ficar parado aí Você vai ser arrastado por toda essa multidão Acompanha o golzinho vermelho Vou contar até o 3 Prepara 1 1 2 1 2 3 Vai É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente É a gente É a gente Fazendo amor e o banco fazendo bem É a gente lindo, 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 lindo É a gente fazendo amor e o banco fazendo bem É a gente fazendo amor e o banco fazendo bem Gratidão é sobre isso Tem gente dançando, gente cantando, tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, atrás do bloco do gigante Tem gente dançando, gente cantando, tô vendo meu povo feliz Subindo e descendo a ladeira, atrás do bloco do gigante A padrão é comigo, festa do gelo é comigo Se você tá comigo, quero ver, quero ver, quero ver Festa do gelo, por gentileza, joga as duas mãos em cima aí Tira o pé do chão, pula aí, pula aí O dono da porra, o dono da porra Faz o dono da porra Então, o dono da porra Por gentileza, faz o L, faz o L e grita Chegou! Chegou! O dono da porra, a porra, a porra, a porra O dono da porra Chama a assuntura que grava, é Faz o dono da porra, a porra, a porra, a porra O dono da porra Boa noite, Paraíba, boa noite, festa do gelo, muito boa noite Tem gente dançando, gente cantando, tô vendo meu povo feliz Por gentileza, joga as duas mãos em cima e grita rei A favela é comigo, carnaval é comigo, carnaval é comigo, se você tá comigo Alegria, vambora mais uma vez A favela é comigo, carnaval é comigo, se você tá comigo Abraça o parceiro, abraça o amigo e pula, vambora Chegou! Chegou! O dono da porra, a porra, a porra, a porra! O dono da porra, o chama a assuntura que grava, é Mais um dono da porra, a porra, a porra, a porra, a porra... Faz o L, faz o L e grita Chegou! Chegou! O dono da porra toda, toda, o dono da porra toda Senhor! 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 Abraça quem você tá conhecendo agora e diz, cara, tá sendo o maior prazer te conhecer, tá? Quem nem tinha boa, você tem. Mantenha abraçado. Yugni, Mirella, abraça. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Abraça, amigo. Abraça teu parceiro. Abraça, 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 abraça. Eu vou contar até o 3 e vocês vão gritar, chegou. Antes disso, abraça o amigo e pula, pula, pula. Aí, são peças do gelo. Vou contar até o 3. Vocês vão gritar, chegou. Um, dois, um, dois, três, de... Pula! O dono da porra toda, pula, pula. O dono da porra toda, pula. Faz o dono da porra toda, pula. O dono da porra toda, pula. Quebra o treino, faz o dono da porra. O dono da porra toda, pula. O dono da porra toda, pula. Quebra o treino, faz o dono da porra toda, pula. O dono da porra toda, pula. Tá vendo? Eu preciso ouvir vocês Tá pensando que eu sou feliz Sempre que eu quero não tá disponível E sem eu abrir minha agenda pra tu ver Fala pra mim, fala pra mim Eu tô comendo a jazz Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando com ele Joga as duas mãos em cima e grita o ei no 3 1, 2, 3 Que ninguém deve estar louco pra ti Tudo bem, né? E quem mandou você? Bora ali, bora ali Eu tô aceitando de outro lugar Vai, Alisson E quem mandou você? Todo mundo no passinho do Braga foi Me deixou a pessoa Vai, vai, toma, toma Vai, galeguinho das encomendas Quebra, quebra Eu sou BetVip, você Jonas Liga Tá chegando o carnaval Bora Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comendo a jazz Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Já nas duas mãos em cima e grita 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora imagina que estamos atrás do trio elétrico Joga a mão em cima Sobe Sobe Eu te liguei Eu te liguei Eu te liguei Tá tudo bem Te liguei Deve parar a companhia Yeah, yeah, yeah E quem mandou você brincar E quem mandou você brincar Tu tá sentando em outro lugar E quem mandou você brincar Sensualiza Vai, 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 vai Senta, senta Tá sentando em outro lugar Tu vai sentar em outro lugar Tu tá sentando em outro lugar Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Eu só quero Eu vou tirar teu óculos agora que eu quero ver vocês melhor É o seguinte Feliz Ano Novo, gente Feliz Ano Novo Saúde e muita prosperidade pra nós Amém? Sua música, Mirela Quer dançar essa com a gente? Venha, você é Nem precisa nem chamar O palco é seu Antes da gente cantar essa música Eu vou falar algumas coisas aqui 2024 tá aí Glória a Deus, cá estamos Amém? Quem acredita que 2024 será o teu ano Bota a mão pra cima aí Segura a mão em cima e diz assim Esse ano vai ser o meu ano, cara Profetiza Profetiza, em nome de Jesus Profeta, que Deus abençoe essa benção aí, tá? De todos vocês Mantenha as mãos em cima E agora diz pra o teu amigo Você vai ficar rico esse ano, cara Avisa pra ele e pra ela Você vai ficar rica esse ano Mas vai ter um combinado entre eu e você, meu amigo Você vai ficar rico Didier Calixto Mas você vai ter que me levar pra todos os torres do GG Fala pra ela Deixa isso combinado e acertado Além do seu amigo e da tua amiga ficar rica Você também vai ficar rico esse ano Família Papazone tá aí, David, ó Quem vai ficar rico esse ano, bota as mãos em cima Quem já tá, bota a mão pra cima também Agora quem vai ficar milionário Balança pro lado e pro outro Vai, 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 vai Solta a voz, quero ouvir o 3 1, 2, 3, 3 A Santinha perdeu o juízo Tomou uma cancola Quando bebe O mais importante na vida É ter saúde Quem tá cheio de saúde sai do chão Quem tá rico de saúde Mete dança, Mirela, vambora Uma garrafa de whisky com a Santinha Com a garrafa de Tequila, Santinha Cê acabou a bebida, Santinha Let's go, baby! Com a garrafa de whisky com a Santinha Com a garrafa de Tequila, Santinha Cê acabou a bebida, Mirela Apastece, que ela desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Abastece o bom que é isso Bora, Chela Bora, meu amigo Chela Vamos pra agora A santinha perdeu o juízo, tomou um mais já, ficou longa Quando bebe, ó, sabe tudo A santinha perdeu o juízo, tomou um mais já Eu conheci Mirela nessa época aí, ó Vai, nega, balança Com a garrafa de risca, santinha Com a garrafa de tequila, santinha Você acabou a bebida, santinha Let's go, man Com a garrafa de risca, santinha Com a garrafa de tequila, santinha Bota a mão na cabeça, vai, gente, vai, galerinho E abastece quem ela desce Desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce Vai no chão Aponta pra uma amiga sua aí Aquela sua amiga que disse assim Ai, acho que eu não vou na festa do gelo hoje não Aí você é uma amiga, vai ser tão legal Vai ter Léo Santana, Claudinha, Márcia Felipe E diversos outros artistas Eu preciso que você venha Chamou o fechamento Agora você aponta pra aquele seu brother Chama ele pro teu lado E fala assim Cara, esse é o momento da gente meter dança A gente tá sendo filmado o tempo todo Então é o momento da gente quebrar tudo agora Avisa pra ele Vai sacudir tudo Balança Sobe, 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 sobe Dois, um, vai Joga pra cima, vambora, vambora Com a garrafa de risca, santinha Com a garrafa de tequila, santinha E acabou a bebida, santinha E abastece, ela desce Vai no chão, vai no chão, vai no chão Abastece o como que ela desce Vai no chão, vai no chão E abastece o como que ela desce Vem, 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 vem Com a garrafa de risca, santinha Com a garrafa de tequila, santinha E acaba a bebida, santinha Senhoras e senhores, batam palmas Para as minhas bailarinas Yeah, yeah Natan C10 Se liga aí, ó Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a mais de mal Passa no chão, pinta a tua pé Já tá lá em casa E não é pra ir Balança E tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar Olha, galeguinho Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda sombra Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima Quer vir por cima E comandar a roupa E por que pode continuar E por mim não tem por que parar Cê é o que cê quer fazer Uma porção de açúcar E o que cê é o que cê é o que cê quer É só ir seguindo a mais de mal Tá na hora de meter o pé Pra ver a casa Bora E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a mais de mal Passa no chão, pinta a tua pé Já tá lá em casa E não é pra ir tomar café E se tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Só uma pergunta Meio que nada a ver Mas eu vou fazer Vocês querem sofrência ou fuleiragem Não, mas tipo sofrência ou bagaceira mesmo Então bota a mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Vai Mão na cabeça Em 2010 eu lancei essa bagaceira aqui Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Que vai começar O revelation O revelation O revelation Joga em cima Rebola, rebola, rebola Bola, bora, bora Bola, bora, bora Bola, bora, bora O revelation Que lembra, que lembra Mete dança, bumbum Rebola, bumbum A louca e a galera Eu quero tinha missão Rebola, bumbum Rebola, bumbum Menino e menina Não fique de fora Que vai começar o pacatão O suíço é bom Gostoso demais Mulheres na frente Os homens atrás Mão na cabeça Faz a dança Que lembra, Ivan Rebola, rebola Joga as tuas mãos em cima Rebola, bora, bora Rebola, bora Rebola, bora Rebola, bota a mão direita em cima E balança a mão Vai Rebola, bom, bom Rebola, bom, bom Rebola, bom, bom Se você pisa, fica melhor Bom, bom Rebola, bom, bom Rebola, bom, bom Se você pisa, fica melhor Bota a mão na cabeça Que vai começar Rebola, bora Rebola, bora Joga em cima Rebola Ae, Camila Rebola, bora Rebola, bora Joga a mão direita em cima Pula, sai do chão Coisa do chico Rebola, bão, bom 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 Porra, amor Assim tu não me ajuda Se eu for Tira a mão Canta, canta, canta Porra, amor Assim tu não me ajuda Olha o dano Tem que respeitar esse reverso Tem que respeitar Bora Eu vim a convite do Yungni E da Mirella Eu acabei de cantar música Com o Zé Felipe Participação da minha nene Por sinal, a coreografia É da Lore Em prova da minha nene Minha esposa É Participação da Virginia Também nesse clipe E eu fiz aqui A galera cantou E fez a dança Isso é o mais legal Presta atenção aqui Aí tu chega me abraçando Daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca Dando dois beijinhos Safar, safar Safar, safar Aí tu chega me abraçando Daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca Dando dois beijinhos Safar, safar Canta e faz a dança Só vocês Vai, vai Tava melhor no ao vivo Vai Assim O reverso Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Vocês estão sendo filmados Se vocês aparecerem com o cara Isso vai viralizar em todas as páginas de Instagram De uma boca E tu mostra que tá feliz na peça do gelo aí, cara Aí tu chega me abraçando Daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca Dando dois beijinhos Safar, safar Safar, safar Isso, isso Aí tu chega me abraçando Daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca Dando dois beijinhos Safar, safar Agora porra a mão de vocês Vai, vai Porra a mão A cintura me ajuda Tira a boca da alquilha Seu corpo do meu Tira a mão da minha mão Mais uma vez Porra a mão Porra a mão O reverso Sobe, sobe Bora, bora Porra, porra A cintura me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, porra A cintura me complica Olha eu dando o reverso A superação pra tomar repetida Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Dá uma agachadinha Mão na cabeça Vai ralando a danadinha Dá uma agachadinha Quebra, quebra, vai Eu disse Da boca da latinha Essa menina é danadinha Da boca da latinha Essa menina muito se apega Na latinha vai dar uma ralada mela Essa menina muito se apega Na latinha vai dar uma ralada mela Tem gostosa pra descer Gelada pra beber Sim, tem gostosa pra descer Gelada é pra beber É só botar a mão na cabeça Fora a cabeça e rala Rala no chão, no chão Vai, nega, no chão, vai Rala, 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 rala Bora, viga, bora, viga Alô, Débora Família Bete Vive Essa menina é danadinha Rala, 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 rala Rala, 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 rala Da boca da latinha Da boca da latinha Suiga não, fora não, fora não Ah, mas a negona do peludo Já tá ralando Na festa do gelo também Tá suigando Já virou sucesso Preferência nacional Bota a mãozinha na cabeça Pra ficar legal Mão na cabeça Sensualiza, sensualiza Isso Sensualiza Se achando gostosa Se achando gostoso Isso Agora prepara Olha pro seu cumbum Rebola Quebra Eu disse Rala, 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 rala Da boca da latinha Essa menina é danadinha Rala, 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 rala Rala, 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 rala Da boca da latinha Morena Ô, Débora Ô, Lourinha É sensacional Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda até na pulsa Vem deslizando Vem deslizando Que eu tô gostando Vem É pra me pegar Não para Valeu de nada Vai, Tonquinho, vai E vem, vem Tando gostoso Seu pro pai E vem Joga Vem deslizando Vem deslizando Que eu tô gostando Vem É pra me pegar Não para Chama, 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 chama E vem sentando O pro pai E vem jogando De latinha Vem deslizando Vem Eu tô gostando Ela me pede Não para Não, meu bem E vem sentando Gostoso Seu pro pai E vem Jogando De latinha Vem Quem tá feliz Na festa do gelo Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Bora aproveitar a vida Que a vida é muito puta Família É sensacional O jeito que ela faz Quando me tiver fora do mundo Tô na zona de perigo Foi feijando Minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê Troca a bunda Dei na força Me deslizando Eu tô gostando Vem Ela me pede Mais São Paulo Chama, 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 chama E vem Vai, preto É de dança Inveja Ai, amiga Ai, amiga Ai, amiga Não, vem Deslizando Vem Que eu tô gostando Vem Ela me pede Não para não, meu bem Vem Vem sentando Gostoso Seu pro pai Inveja Faz a dança Geral, geral, geral Vem deslizando Vem Que eu tô gostando Vem Sou vete, vete Não para não, não para não Vem Então bora à toa E vem Jogando De lá E o Léo Santana E o DJ Calixto DJ Calixto e Léo Santana Tamo junto, family Bora Para não Para não Vai ouvir pela primeira vez Aí de frente, né Bora E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Com as danadas Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Com as danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Marenguim 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 Safado Marrento Cheiroso Ela quer sentar pro Marenguim Que faz gostoso Marenguim Safado Marrento Cheiroso Ela quer sentar pro mar e ninguém faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai Ela quer sentar Vai, senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Ela fica melhor DJ Calixto e Léo Santari Yeah, 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 canta daí de baixo, meu mano Vamos lá, vamos lá Quem sabe vem comigo, hein? Quem sabe canta comigo, então? É assim, ó, ó E elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Eu quero ouvir, geral, eu quero ouvir Ó, Moreninho Moreninho Marrento e cheiroso Então, elas querem sentar pro Moreninho Que faz gostoso Moreninho Sato, marco, marco e cheiroso Ó, elas querem sentar pro Moreninho Vai, vai, vai Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreninho Que faz gostoso Você vai, tô aqui, vai Vai, vai Eu fico gostoso Elas querem sentar pro Moreninho Que faz gostoso Joga a mão pra cima, geral Joga a mão pra cima Um lado, o outro Um lado, o outro Gê, 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 Santana, papai É assim, ó Quem se amigas tá bem comigo, então E elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Ela quer se dar pra nós, o que mais é envolvido Envolvido com as zanatas que se... Senta só pra bandido, senta só pra bandido Moreni, Moreni, safado, marrento, cheiroso Ela quer ser japo Moreni que vai gostoso Moreni, safado, marrento, cheiroso Ela quer ser japo Moreni que vai gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer se dar pra... Então, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer se dar pro Moreni que vai gostoso Ela quer se dar pra nós, o que mais é envolvido Envolvido com as zanatas que senta só pra bandido Ela quer se dar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as zanatas que senta só pra bandido Que senta só pra bandido, que senta... Tu quer fazer a dança? Moreni, Moreni, safado, marrento, cheiroso Então... Hoje em dia, Calixto, é porque a galera faz só uma vez o Moreni, repare Ah, é? Não faz três vezes como a gente Ah, então vamos lá, vamos lá Então é do jeito que o povo canta, vai Puxa aí, puxa aí Ela quer se dar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as zanatas que senta só pra... Calma vocês, calma vocês, vai, vai, vai Moreni, safado, marrento, cheiroso Ela quer se dar pro Moreni que faz gostoso Oh, Moreni Sobe o som, sobe o som, é de dança, vai Vai, 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 vai Quebra! Oh, Moreni, safado, marrento, cheiroso Ela quer se dar pro Moreni que faz gostoso Vai! Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Ela quer se dar pro Moreni que faz gostoso Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Siga melhor, siga melhor, siga melhor Alô, Galegui, Galegui Galegui tem que representar aqui, né, Galegui? Toda turma do Carlinhos Maia que tá aí metendo dança aí, fazendo... A desbocuda Vem pra cá fazer Tá vindo, tá vindo ali, ó, tá vindo Tá vindo, tá vindo Alô, Natália Alô, Viga, alô, Rafael Cunha, alô, Débora Tá brigando com Débora aí? Quer chamar? Chega, Miguel, chega, Miguel Alô, meu parceiro Leloqueta, chama, chama Leloqueta, você é o melhor, vem pra cá Rafael Cunha, vem fazer aquela dança do ombrio Chega, cadê Rafael Cunha, Viga Cadê você, Viga? Meu amigo Tô esquecendo de alguém, Dani Bizerra Chega, Marlí, chega Alisson, Léo Alisson, Alê Oliveira Sobe, chega, Carlos Cadê Alê Oliveira? Puxa, César Black, porra Sobe também Toquinho Maica, Apolo, Ingrid, vem aí Bagaceira Eu tô esquecendo do povo aí, ó Quem sabe fazer a dancinha, hein? Vem simbora Alê Oliveira, tá por aí? Vem simbora, Alê Pode chamar Léo, agora o comando é seu, viu? A pancada é seca Bora dançar, bora dançar Márcia Felipe tá aí, tá? Chega, Márcia Vem dançar, Márcia Vem, vem cá Corre Agora o som geral Ah, vambora Marina Ferrari Cadê ela? Vem cá, Marina Chega aí, dançar também Dá um exemplo aqui em cima do palco Corre Vem simbora Dá ela pressão Cadê a menina lá do Tik Tok O casalzinho? Chega Vem-te embora Maxelzinho Cadê Maxelzinho, hein? Cadê você, Cremitins? Alô? Que é o Ferretti, meu amor Sobe aqui, tropa do King Agora é a hora, viu? Léo, agora é teu comando, pai Chega Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Quais danadas Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Quais danadas Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Vai, 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 vai Moreninho Safado Marrento Che Eita, porra Ela quer Quebra O Moreninho Safado Marrento Cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho Que foi gostoso Vai, senta, vai Sentar, vai Sentar bem gostoso Ela quer Quebra Então Sentar, vai Sentar, vai Sentar bem gostoso Ela quer sentar pro Moreninho Que foi gostoso Agudinha, agudinha na peça do Gelo Agudinha, agudinha na peça do Gelo Que senta só pra bandir Moreni, safado, marreto, cheiroso Ela se senta pro Moreni que faz gostoso Moreni, safado, marreto, cheiroso Explodiu agora que tem calixto, explodiu Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela quer sentar pro Moreni que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Ela se senta pro Moreni que faz gostoso Swimirão, DJ Calisto Milhão Santa, Milhão Santa Quem gostou mais barulho aí? Agonia não, além Para não, para não, vai, vai, vai Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que cantou, vai, vai, vai Puta que a botada é bruta na sua clave Vamos, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Essa venga, venha, vem A lei é pra bater no paninão Festa do gelo Festa do gelo Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Resumindo, tudo fofoqueira Vai, vai, vai Daqui a boca debuta na soca de marocé Vem, 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 vem Não desligar é que tem vida Depois que sentou pro culto Não quer sentar pra ninguém Vem, vem, vem Não desligar é que tem vida Foge, foge 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 do arras com carinho Foge, 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 vem Para não, para não, para não, vai Foge, foge, ai da linda Foge, vem, fãs e tu Foge, 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 vem Foge do arras com carinho 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 Isso, festa do gelo Em nome de Ingrid Ibirá Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois nos querem Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Muito obrigado, Ingrid Ibirá Muito obrigado, Ingrid Ibirá Festa do gelo Eu e você, eu e você Paraná, Paraná, vai Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você Se tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente conquistou E olha onde a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Eu te amo até o fim do tempo Eu te amo até o fim do tempo Quem gostou faz o L Eu tive um amor Um amor tão bonito Sabe dessa? O que sentava galopava Vou sem parar Volta fogo lá na casa Vem, Ingrid, vem, Ingrid O que sentava Isso, isso, Ricardo Isso, isso Vem, rapaz, vem Eu tive um amor O amor tão bonito O que sentava galopava Rebolava gostosinho Acabou com o quebra É isso aqui, gente, bora O que sentava galopava Rebolando gostosinho Você aprendeu a dancinha lá em Itabuna Mais ou menos, mas já esqueci Vou lembrar agora Vou lembrar agora E a galera que tá aqui em Cabedelo Que não sabe, vai saber agora Senhoras e senhores, Felipe Mais um artista nordestino Pra quem não me conhece ainda Felipe Papazone Muito obrigado, Mirella, pelo convite DJ Calixto, tamo junto A galera de Brasília ali, viu Toda a galera de Salvador Junto com a gente ali Arthur, Faleta, John Todo mundo com a gente aqui Obrigado pelo carinho, viu Bora, vem cá, vem cá Vem, bora, vou agora Bora? A rocha, bebê Deixa eu ver se a galera conhece Essa parada aqui, ó Olha que eu tive um amor Faz o coração Amor tão bonito Devagarinho, devagarinho, assim, ó E que sentava e galopava Rebolando gostosinho Abana, abana Bora, Júlio Senta, galopa, rebola Gostosinho, abana Quem tá feliz essa noite Faz o coração aí Faz o coração Atenção, atenção Quem vai ficar rico em 2024 Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Faz o coração Faz o coração E vem Olha que eu tive um amor Bora, GG E que sentava e galopava E que sentava e galopava E que sentava e galopava É Hit Habana, habana Que sentava, galopava, rebola Gostosinho, botava fogo na casa Que sentava, galopava, rebolando Gostosinho, habana, habana Mais a letra, como é a letra? Sentava Vou te contar o segredo É coisa do meu passado Saudade daquela pó tranca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar o segredo É coisa do meu passado Saudade daquela pó tranca Olha aqui o time Faz o coração e mexe o bumbum Alô, Maica! Bora! Aqui sentava, galopava, ferveu Aqui sentava, galopava, rebolando Gostosinho, botava fogo na casa Que sentava, galopava, rebolando E o que está acontecendo com você Está tão diferente O seu beijo não é mais como era antes E a gente briga quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua Na hora do amor Você me dominava Fazia de um jeito Que eu ficava flutuando Deixa eu ver se a galera lembra dessa aqui Aqui, aqui, ó Você subia Desce em cima Embaixo, rebola Vai, gente Vai, 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 vai Você subia Descia Subia Descia Joga pra cima Quebra, quebra, quebra Você subia Descia Subia Descia Pega a reboladinha Toda a reboladinha Você subia Descia Subia Descia Oh, na Baixão 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 Obrigado pela oportunidade, viu, Gegê Obrigado a você por estar aqui prestigiando o show da gente Papazone, Léo Santana Sempre juntos Obrigado pela oportunidade de mostrar a música nova Tamo junto Obrigado a você Tamo junto Você subia Descia Subia Descia Geral 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 Você subia Descia Subia Descia Obrigado, Gegê Valeu, gente Valeu, Peça do Gê Obrigado, meu irmão Obrigado a você Bora E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar Um grupo com as amigas Só faz indiferença Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Levanta o copo aí na moral Solta a voz Por gentileza Eu quero ouvir você dizendo Volta a beber Volta a beber Volta nevém Volta nevém Volta nevém Ai, 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 a volta Galera da vila Seu batalho, seu safado, seu banho Oh, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de safado Que gostou de me Volta aí o teu gemido Do que eu faço contigo Oh, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de safado De gostoso e de mandigo Bota aí o teu gemido Oh, bota aí o teu gemido Oh, bota aí o teu gemido Do chamando de safado De gostoso e de mandigo É mais uma do GG Pra bater, bater, bater Do 40 Mari Fernandes Bebida, vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O couro tá com medo Vai no chão, vai no chão Pesta do gelo, desce, desce, desce Vai no chão, vê Vai no chão, vê Vai no chão, vê Diga lá, quero ouvir como é que é É mais uma do GG Vai no chão, vê Vai no chão, vê Empina a ponta, bota a mão na cabeça E vai no chão, vai, vai, vai Vai no chão, vai, 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 vai Vai no chão, vê Que delícia Vai no chão, vê Vai no chão, vê Vai no chão, vê Vai no chão, vê Vai, vai, vai Que bullshit Obrigado festa do gelo, muito obrigado gente Obrigado pelo carinho, pelo respeito Pela energia, muito obrigado Deus abençoe vocês, que um ano de vocês seja incrível Muito obrigado Quem ainda tem energia pra curtir, Claudinha, bota a mão pra cima aí Joga a mãozinha pra cima, pro lado e pro outro E do reflexo da lupa, o bumbum da novinha Descendo e subindo, o Alucas, vai vir, canta aí Revoar da quadrilha, todo mundo chapado, todo mundo gringo Foi menagem, foi putaria Paradão, 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 vai, vai Revoar da quadrilha, todo mundo chapado, todo mundo gringo Eu me demina, eu putaria Sexo descarregue O que eu posso trazer Deus abençoe seusары Que Deus abençoe cada um de vocês Imitam-se muito na festa do gelo Mais uma vez, obrigado Yuri, obrigado Menina Balança, 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 balança Obrigado, gente, muito obrigado Na moral, no máximo respeitinho Que eu saia desse palco com uma certeza, por gentileza Todos vocês aqui, quem se divertiu ao som do GG Bota a mão pra cima e faz barulho aí, na moral Muito obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Eu sou a Dada Eu sou a Dada Eu sou a Dada Obrigado Obrigado